Meus irmãos, a paz do Senhor, louva a Deus por este momento, pedi aos irmãos que abram a palavra em João 3,16 Eu não vou demorar, tá bom? Então os irmãos não fiquem ansiosos, preocupados, porque eu não vou demorar João 3,16, louva a Deus pela vida do pastor Toledo, pastora bem-vinda, os irmãos obreiros, agradecer ao pastor pela honra Me sinto honrado, muito obrigado pastor, meu coração está cheio de gratidão ao Senhor por depositar essa confiança Embora eu não seja tão digno, mas o Senhor está neste lugar Então João 3,16, dizer parabéns outra vez para a pastora, parabéns de novo pastora É, glória a Deus, a festa não pode parar em nosso mês João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nebe crer, não pereça, mas tenha a vida eterna Amém, meus irmãos? Podem tomar assento Meus irmãos, esta é uma noite mais que especial Porque Jesus está em nosso meio Eu confesso que, na realidade, me sinto incapaz de falar a palavra por mim mesmo Por isso, eu me coloco à disposição do Espírito Santo Totalmente à disposição do Espírito do Senhor Porque vocês não são dignos, nenhum dos irmãos aqui O mais simples dos que estão aqui São, merecem e são dignos de ouvir alguma coisa que eu tenha para falar Porque o que eu tenho para falar é muito pobre demais O mais simples dos adolescentes aqui, de fato e verdade Sabe muito mais que eu E conhece das coisas de Deus muito mais que eu No lado intelectual, no sentido intelectual Eu digo que sou pequeno De mim não tenho nada Então me faço nada nesta noite Para que o Espírito de Deus se faça grande em nosso meio Então você pode ter certeza Que em poucos minutos Deus fará maravilha em nosso meio Através da sua palavra A sua palavra reina Desde que o mundo é mundo Antes que a terra existisse A sua palavra já reinava Antes que o inferno existisse A sua palavra já reinava Nunca houve um momento Em que a palavra de Deus não reinasse Deus, por sua palavra Fez todas as coisas E a sua palavra É a pessoa de Jesus E nós lemos o versículo mais lindo da Bíblia João 3,16 Toda criança lembra-se desse versículo de cós salteado É o versículo mais apaixonante da Bíblia Sagrada É o textuário da igreja evangélica cristã No mundo inteiro Aonde nós nos deparamos com o amor de Deus João procurava expressão para relatar o amor de Deus Pelo que João não tinha uma expressão à luz da gramática Então João coloca esse tal Ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira Esse tal de João Nas palavras de João Na descrição de João Denota a incapacidade de João De expressar o amor de Deus E de fato O amor de Deus não se expressa Um príncipe dos pregadores Pregadores que a nossa cidade leva o seu nome Então Satanás é furioso com essa cidade de São Paulo Porque leva o nome do príncipe dos pregadores Mas o Paulo em 1 Coríntios capítulo 13 Ele fala sobre o amor perene Ele tenta falar sobre o amor Ele fala de maneira muito poética Muito romântica Muito majestosa E ele expressa o capítulo de ouro De 1 Coríntios Falando do amor de Deus E em seu capítulo Há um versículo que Paulo diz Que o amor de Deus tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta É isso É bem verdade Nas palavras de João Também se nota Este amor de Deus Que tudo sofre Tudo crê Tudo espera E tudo suporta Quando Deus não teve por luxo Manter o seu filho amado O seu unigênito Seu primogênito Jesus Estava na realeza celestial Rodeado de esplendor Os anjos lhe glorificando De dia e de noite Dizendo o santo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E os anjos diziam aquilo Sem cessar Não se cansavam Porque diante de Cristo Ninguém se cansa Ninguém se fadiga Isaías disse Que os que possuem Jesus Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fadigarão Vorão com asas Como de águia Você não precisa ficar preocupado Com nenhuma situação caótica Com nenhum noticiário Com nenhuma determinação Vinda das autoridades Você não precisa se assustar Não precisa estar preocupado Com suas dívidas Não precisa estar preocupado Com a sua saúde física Não precisa mesmo Você usa essa máscara aí Para cumprir o protocolo Para não estar como desavisado E não ser tido como louco Um fanático pelo mundo Mas você sabe Que não precisa Se preocupar Jesus veio a este mundo E João descreve dizendo Do amor de Deus Que deu a Jesus por nós Simples esse versículo Porém o mais poderoso E assim mesmo A Bíblia Sagrada As passagens mais simples As mais simples São as mais poderosas O pregador mais simples É o mais poderoso A irmã mais simples É a mais poderosa A igreja mais simples É a mais poderosa Porque nós servimos Um Deus simples Que ama os simples E que nos abençoa De forma simples Porém poderosa E nos levará para o céu Para estar diante dele Para na simplicidade Do seu amor Lhe adorar Para sempre Você não precisa Ficar olhando para mim Você pode dar lugar Ao Espírito de Deus Porque o Espírito de Deus Está aqui neste lugar E seja Qualquer que for A sua necessidade Você pode confiar Que a palavra de Deus Te garante a vitória Que o sangue de Jesus Te garante a vitória Que o nome de Jesus Te garante a vitória Ele não veio aqui em vão João diz Que Deus amou o mundo De tal maneira E o seu amor Foi indescritível Foi inigualável Foi inimaginável Então ele deu a Jesus Pela humanidade E como presente A humanidade recebe Jesus Ele vem no ventre Da Virgem Maria Então ele sai para o mundo E depois de 30 anos Estando aqui Ninguém sabe ao certo O que aconteceu Mas a verdade é Que no seu silêncio Ele fazia proeza No seu silêncio Ele operava sinais prodígios E maravilha Os seus últimos 3 anos e meio Foram os últimos 3 anos e meio De popularidade Mas isso não significa Que não foi poderoso Seus 30 anos Ele fazia Por onde passava O poder de Deus Agia em Jesus Porque o poder de Deus age Aonde não há pecado E a sua vida pura A sua vida libada Limpa Santificada Fazia com que os demônios Saíssem dos corpos O ambiente onde Jesus estava Bastava Jesus entrar em um lar E todo mal caia por terra Toda magia caia por terra Toda enfermidade se retirava Dos corpos Toda angústia Toda tristeza Toda depressão Aonde Jesus estava Tudo saia Repentinamente Porque esta era A obra de Jesus na terra Foi a sua primeira mensagem Quando assumiu a tribuna No tempo Ele abriu Isaías e disse O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Para quebrar as correntes Para dar ordem De liberdade aos presos E derramar O óleo de alegria No lugar da tristeza Então se você acha Que deve servir a Cristo E porque você serve a Cristo Você tem que estar triste Você pode estar equivocado Sem saber Verdade é que Jesus disse Que nesse mundo Teremos aflição Verdade é Que Jesus disse Que o mundo se alegrará E nós choraremos Mas o mesmo Jesus Que disse Que o mundo se alegraria Se alegrará E nós vamos chorar Também disse Na sequência da sua fala Nesse mesmo instante Que a nossa tristeza Se transformará Em alegria E a nossa alegria Ninguém poderá te ar Você pode alegrar O seu coração Nessa noite Você pode Recozijar Sua alma Nessa noite Você pode Deixar o rio De água viva Fluir dentro Da sua alma Saiba que Jesus Está aqui E Ele não tem Prazer na tristeza De ninguém Você veio aqui Você se esforçou Por mais que você Estivesse triste No momento que decidiu Você não planejou Muito vim Muitos Os que estamos aqui Muitos de nós Viemos de maneira Um pouco Forçada Forçando O nosso físico E o nosso homem natural Quando o homem natural Não queria partir de casa Para vir congregar A nossa alma desejava Você venceu a carne E você veio Pra glorificar O nome de Jesus Então se você veio Você tem um presente De Deus Nessa noite Todos os que se aproximam De Deus É necessário Crer que Ele existe E que Ele é Presentedor Garla doador Daqueles que buscam A Ele Nesta noite Deus tem um presentão Pra derramar Sobre a sua vida Nesta noite Deus tem um prêmio Pra te dar É certo Que as adversidades Do dia a dia Muito especialmente Nesses últimos dias Tem querido Tentar dominar Tirar a nossa fé Tirar a esperança Do nosso coração Mas nós estamos aqui Pra reerguer A nossa vida espiritual Pra alimentar A nossa fé Porque se fez necessário Depois de um louvor Estão maravilhosos Onde eu chorei Como criança Você sentiu a presença Porque se faz necessário Pregar a palavra Nem eu queria Pregar a palavra E aí estou satisfeito Mas é bom Que se pregue a palavra Se faz necessário Pregar a palavra Então você glorificou Você entrou No momento emocional Você sentiu-se sensibilizado Pelo lado emocionante Do culto Onde o Espírito Santo Ilatora a sua alma Pra que você pudesse Ouvir a palavra E acrescentar a sua fé Por que ouvir a palavra? Por que se pregar a palavra? Porque a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Você está ouvindo A palavra de Deus Nesta noite? Porque Deus Quer levantar a sua fé Quem sabe a sua fé Não esteja caída Quase que caída Lá embaixo Você se sente frio Espiritualmente falando Você está frio Está triste Está amargurado Você não sabe De onde veio Essa tristeza Você não sabe Por onde escapar Dessas dificuldades Mas hoje A palavra de Deus Está sendo exposta E o som está alto É Está sendo bem audível Todos nós estamos Ouvindo a voz de Deus João deixou relatado Para que pudéssemos ler Nós lemos Eu li Falei Você ouviu O que já houve Há muito tempo Mas hoje Eu ouviu Especialmente Esse simples versículo Onde mostra O amor de Deus Pela sua alma E que deu a Jesus Para que você não pereça Mas tenha vida eterna Primeira parte do versículo Porque Deus amou O mundo de tal maneira Se Deus amou O mundo de tal maneira Você faz parte do mundo Você está incluso No amor de Deus Alegre a sua alma Quando você se olha No espelho E você percebe E descobre O quanto você é amado Você levanta a cabeça Ninguém mais pode pisar em você Ninguém mais pode te humilhar Porque você descobriu O enigma do evangelho Você descobriu O segredo do evangelho Você descobriu O poder do evangelho E qual é o poder do evangelho O amor de Deus Me pertence Jesus me ama Deus me amou Jesus foi ao Calvário Por amor a minha vida Ele foi crucificado Lá naquele Golgotha Chamado Caveiro Monte Caveira Golgotha Ele foi crucificado ali Ele foi dependurado ali Cravaram seus pés Cuspiram em seu rosto Puxaram seus cabelos Ele derramou seu sangue O seu corpo se esvaiu E para conferir que estava morto Transpassaram o seu lado Estava moído o galileu incomparável O carpinteiro de Nazaré Estava dependurado Olhando para ele Não viam beleza alguma para o desejar Ele estava desfigurado Mas ele foi moído Pelas nossas transgressões E transpassado Pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Jesus E por suas pisaduras Nós somos sarados A mídia pode propagar a doença O quanto quiser Mas nós somos sarados Pelas pisaduras de Jesus Jesus não é ponto de fada Jesus não é um nome como de Buda Jesus não é um nome como de Maomé Jesus não é um nome como de pastores e apóstolos Jesus não é um nome como de Maria Jesus não é um nome como de Pedro Jesus não é um nome como de João De Abraão De Moisés Eles foram tremendos Eles foram magníficos Mas o nome de Jesus É um nome sobre todo nome E diante desse nome Haverá um dia E chegará o dia Em que todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus é o Senhor Para a glória de Deus Pai Jesus está nessa noite E não haverá macumbaria Que ficará de pé nesse lugar Não haverá feitiçaria Que ficará de pé nesse lugar Não haverá pecado Que não possa limpar nesse lugar Não haverá tristeza, angústia Que não possa tirar nesse lugar Não haverá miséria Que não possa arrancar Das nossas vidas Nesta noite As prosperidades do céu Recaem sobre as nossas vidas Porque o Senhor Jesus garante A vitória A vitória é do povo de Deus Levante as suas mãos e glorifica Glorifica Exerça a sua fé Ajude o pregador Estou aqui dado ao Espírito Santo Se Ele não me der as palavras Você vai ficar vendo navios Mas nesta noite Estou encharcado Com a presença de Deus O Espírito Santo Está na minha boca E Ele te diz Levanta e anda Levanta e tome posse Se curado agora Dessa enfermidade Se curado agora Dessa enfermidade Se curado agora Dessa enfermidade Aqui nós não damos glória Para a enfermidade nenhuma Aqui a glória É para Jesus A enfermidade aqui Seria envergonhada Seja ela qual for Não tem glória neste lugar Nesta noite Para nenhum tipo de enfermidade Não tem glória nesta noite Para nenhum tipo de pecado Jesus está aqui É toda honra É toda glória É todo louvor Ao nome de Jesus Jesus está aqui Nesta noite É uma noite Inesquecível Você é um poema De Cristo Ele está tratando você Como uma criança Vai bebezinho E chora Chora Porque Jesus Te consola Nesta noite Oh aleluia João disse Que Deus amou o mundo A primeira parte É que você é amado Ninguém pode mexer com você Este Paulo De quem lhes falei E que disse 1 Coríntios capítulo 13 Sobre o amor de Cristo De forma inigualável O mesmo Paulo Como Saulo Achou por bem Persegui os filhinhos de Jesus Mas a caminho de Damasco Na rua direita Saulo encontrou com Jesus E aí ele disse Saulo Por que você está perseguindo os irmãos E que eu levantei Os meus homens Não foi essas palavras De Cristo para Saulo Mas Saulo Por que me persegue Quem mexe com você Mexe com Jesus Quem toca em você Toca em Jesus E aí de quem toca em Jesus Ele puxa a espada Então Jerão é mais cordeiro Ele está dando leão Leão Você pode ter mil defeitos Mas Jesus te ama Jesus foi a cruz do cavalo Por amor a sua alma Nenhum homem pode te tocar Nenhum homem pode desfazer Da tua vida Você é nobre Você é um príncipe Você faz parte Do corpo de Cristo Se tocar em você Toca no corpo de Cristo E no corpo de Cristo Ninguém toca Porque ele é o leão Da tribo de Judá Jesus é o leão Jesus é o leão Você pode não estar entendendo Será que ele me ama tanto Me olhando com esses lábios cerrados Abre a boca e glorifica Eu estou lhe dizendo Jesus te ama Jesus ama você Jesus te ama Jesus te ama tanto Tanto, tanto, tanto Você não pode imaginar O tamanho do amor de Cristo Pela sua alma Será que Jesus merece um aplauso Pelo amor que ele tem pelas nossas vidas Um aplauso Palmas para o amor de Jesus Não é mentira Não é ideologia Não é fábula Não é história de carogia real O seu amor é real O seu amor reina Dentro da nossa alma Nós sentimos Literalmente Até porque o pregador está emocionado Estou emocionado Porque não tem como Não se emocionar com esse amor Mas o amor é real Oh glória a Deus Eu vou beber água depois Oh glória a Deus Eu estou com raiva de Satanás Porque ele quer se esconder Atrás da moita E dizer que não existe Para que nós não expulsamos Mas nós estamos te vendo o diabo Você não toca no povo de Deus E nem nos filhos Dos servos de Deus Muitos de nós estamos Queremos ficar caibispágio Porque o diabo quer tocar nos nossos Acabou Hoje acabou Levanta a bandeira da vida Satanás Sai dos meus agora Sai da minha filhinha Sai do meu filhinho Levanta a voz de autoridade E no nome de Jesus Repreenda este cão sujo Este cão imundo Aleluia Jesus Maravilhoso Jesus Como pode ser tão precioso Como pode ser tão terrível Há mais de 23 anos Falando Desse amor E não me canso nunca Ele é uma fonte Inesgotável Ele não se cansa Ele não se cansa de curar Ele não se cansa de salvar Ele não se cansa de libertar Ele não se cansa de amar Imagine a mãe Tem um filhinho Nasceu o primeiro filhinho A irmã Bruna está ali Daqui a pouco Vai ser apresentado o filhinho Então quando cresce o filhinho Dá 2, 2, 3 anos Quer ficar no quarto da mãe A mãe fala Sai para lá Filhinho Chega A mãe já não aguenta mais Não é assim com Jesus Você está enamorado Com Jesus Para sempre E quanto mais Ele te beija Muito mais você quer beijá-lo Quanto mais ele te abraça Muito mais você quer abraçá-lo Quanto mais Jesus melhor Quanto mais Jesus menos pecado Quanto mais Jesus menos impureza Quanto mais Jesus menos vaciva Quanto mais Jesus menos vício Quanto mais Jesus menos fresa Quanto mais Jesus mais poder do Espírito Santo Quanto mais Jesus mais dons do Espírito Santo Quanto mais Jesus mais um som para pregar a palavra Quanto mais Jesus mais cura Quanto mais Jesus mais fé quanto mais Jesus, mais beleza, mais elegância, mais salvação, quanto mais Jesus, melhor, receba mais de Jesus, receba mais de Jesus, eu não vou mudar o sermão, vai ser assim até o fim, receba mais de Jesus, tá chato? pois eu só tenho Jesus, na verdade não tem nenhum sermão, eu só tenho um nome, é um nome poderoso, que me faz chorar, eu amo poderosamente, minha alma está caída de amor por Ele, Jesus, então João disse que Ele amou o mundo que deu o Seu Filho, primeiro o amor de Jesus, Jesus, que deu o Seu Filho no jeito, Ele deu a Jesus, e Jesus aceitou ser dado, pelo mundo, e na via dolorosa, com a cruz sobre os ombros, lhe machucou bastante, lhe machucou, impiedosa, pesada e cruel cruz, ferido, os belos ombros, largos ombros, do Galileu, cujo corpo atlético, pelo seu trabalho físico, forçado e braçal, muito belo lhe deixou, aquela cruz, lhe machucou, os seus ombros, mas eram exatamente sobre os seus ombros, que ela deveria ser colocada, porque símbolo, dos nossos pecados, das nossas dívidas, a cruz de Cristo, estava sobre os ombros, quando o general, conquista a vitória, o militar vai subindo, em seu trabalho, onde que ele recebe as estrelas, nos ombros, os ombros falam de autoridade, Jesus, com autoridade, carregou, as nossas dívidas, e suas pernas fortes, pelas muitas caminhadas, por mais de três anos, então, lhe propiciou, a força suficiente, para levar sobre os seus ombros, seu belo corpo, magro, seu abdômen, chapado, seu peito estufado, por conta do seu amor grandão, seu coração grandão, de tanto amor, carregava aquela cruz pesada, os seus cabelos, os seus cabelos, os seus cabelos, secados pelo sol, o sangue, onde lhe feriram, com cana, com socos, os seus olhos, como que japoneses, fechados, de tanto ser esmurrado, seu rosto inchado, sua barba, falhada, porque enchiam a mãe, puxavam a sua barba, seus lábios feridos, possivelmente, dentes quebrados, pelos socos que lhe davam, Jesus estava indo, fortemente, na via dolorosa, sabendo, do que lhe esperava, carregando a cruz, símbolo, dos nossos pecados, Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, ali, na mansão celestial, os seus cabelos, brancos, como a neve, seu rosto, brilhoso, mais que o sol, sua voz, com o barulho, de muitas águas, seus cabelos, brancos, como a neve, seu manto, salpicado, de sangue, parecia, a sua vestimenta, naquela ocasião, com a sua roupagem celeste, o rei, caminhava, em condição de plebeu, desprezível, Jesus, Deus deu a Jesus, ele deixou-se ir, para a cruz, ser crucificado, 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 e aquela multidão, que observava, tudo aquilo, uma parte, chorava, lamentando, aquela triste situação, aquela, tão triste, paisagem de se ver, as criancinhas, que tanto ouviam a sua voz, com melodia de amor lhes falar, aquilo que, por elas, até por elas, era compreendido, choravam, agarrando as vestes de seus pais, dizendo, mamãe, papai, por que, por que fazem isto, com Jesus, ele ia, silenciosamente, como um cordeiro mudo, não abriu, a sua boca, carregando, aquela pesada cruz, aleluia, Maria, de longe, lhe olhava, com lágrimas quentes, rolando, pela sua face, os discípulos, alguns, que tinham, ficado, assustados, com tudo aquilo, de longe, observava, todos, com o coração dilacerado, facas, em suas almas, a luxa, a tristeza, o galileu, o professor dos professores, aquele que fez com que os gregos, viessem vê-lo falar, estava sendo tratado, como cão, como cão, Jesus, precioso, Jesus, como eu amo, como pode ser tão precioso, deixar o trono de glória, assim, por mim, eu nem mereço, mas ele deixou, ah, se eu estivesse lá, para dizer, teme-me, teme-me a honra, de ajudá-lo, alguém teve a condição, e não desperdiçou, Sireneu, tomou-lhe a cruz, digo, vou te ajudar, mestre, eu acredito que, em um simples olhar, Jesus lhe deu, muito obrigado, obrigado, Sireneu, vamos, vamos carregar essa cruz, as multidões dos curados, dos leprosos curados, de longe, para não sofrer a retalhação, assistir a tudo aquilo, ah, cumpriu-se a palavra de Jeremias, ouve-se uma voz em ramar, choro e grande lamentação, onde as crianças foram mortas, quando ele nasceu, e cumpriu-se de novo, em que diz, que é ali, naquele dia, houve grande lamentação, o antigo testamento fala, que naquele dia, naquela hora, houve grande lamentação, os corações explodidos estavam, Jesus, Nicodemos, aquele que foi ter de noite com Jesus, chorava, chorava, e dizia, como, como ouvirei outro como este, Cristo, que de noite me explicou, sobre a salvação da minha alma, e me ganhou, para sempre, Nicodemos olhava e falava, és mestre, vindo de Deus, os seus olhos inchados, as crianças, e ele ficavam, com ele, chorosas, tristonhas, Maria, a mais bonita, das mulheres, nunca, nem dizer limite, ninguém, dá conta de vencer, a beleza de Maria, a mais bela das mulheres, como estava o coração de Maria, não dá de imaginar o coração de Maria, como estava, oh, querida Maria, Jesus, naqueles dias, Josué, para os nossos dias, Jesus, oh, quão maravilhoso é, o nome de Jesus, meu Rei, eu te amo, mestre, eu te amo, mestre, eu te amo, muito, 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 seu amor, o seu amor, o estranho, é me amo, eu tenho amor em mim, eu sou, mestre, santo, santo, santo é o senhor, santo é o senhor, Boa noite.